Mais um vídeo, família! E antes de começar, aquele de praxe, né, mano? Fortalece aí com like, se gostar do vídeo, deixa um comentário e aperta aí o sininho pra receber notificação dos vídeos novos, valeu? Mais um vídeo importante aí pra cena de skate do Brasa. Fui muito feliz em estar podendo fortalecer. Denis Silva, anote essa placa. Moleque é foda, merece todo reconhecimento, valeu? Ó, essa vídeo parte que tá relacionada a esse vídeo de hoje, o link tá na descrição. Se inscreve lá no canal da Sate, lá você vai poder ver não só essa, mas vários outros videopartes, valeu? É nóis, mais um One The Life. É nóis. Bom dia, galera. Diretamente de SP, mais um dia. Fazendo uma collab aqui com o gato. Gatinha! Tá carente, né? Partindo pra mais uma missão, Zona Leste, aqui na Vila Mariana. Dia especial. Lançamento do vídeo do nosso mano, Denis Silva. E é lógico, a firma tem que estar presente, né? O demais faz a marca Pica, caralho. O Rê Menor. Não tem pelo no tênis inteiro. Olha a calça, viado. Olha a calça, viado. Caralho. A gente quer ficar uns quatro dias com a mesma roupa. Caralho. Pra quem gosta de gato, tô vendendo uma aqui, ó. Minha calça. Fazer equipamento, bateria carregada. Segue a reta. Skateboard. Vira, vira, homem. Vou pegar outra calça. É isso, tamo na rua já. Pegar um Uber ali até o metrô, que eu tô atrasado. Vamos ver quanto tempo demora pra chegar até lá. Nove e cinquenta. Entrando no metrô. Pagando os baldeações. Mas vou volar. Chegando lá, nós temos encontro, velho. No Brasil, eu te lixo, tá? É nóis, velho. Uma das coisas que eu gosto aqui de São Paulo também é isso, ó. As pessoas sempre deixam o lado esquerdo. Livre. Pra quem vem, não corre e passa. Um dia o Rio de Janeiro aprende a fazer isso. Aí, galera, está sendo a luz. Outra parada também. Além da passagem de trem, de metrô, ser mais barato, faz integração de graça. O Rio de Janeiro, o passagem de metrô é mais cara e ainda tem que descer e pagar outro. Pagar pra poder pegar o trem. O vento sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar, sim. É o trem que é assim. Já estive, eu sei. Já estive. Muita atenção, essa é verdade. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. Vira, vira, homem. Café da manhã. Obrigado. Colab com pelo, temos maionese. Maionese. É a calça que eu vou sair esse final de semana ainda. Passa Brasil. Coragem, nego. Daqui eu já vi, daqui eu já vi. Ocupação, cultural, coragem. Sejam bem-vindos aí mais tarde à premiere da minha videoparty. Olha aí, ó. Tem! Cadê ele? Cadê ele, Laila? Magno original, madafaca. Mais tarde tem. Fala aí, bom dia. Bom dia. Dormiu tarde ontem? Você dormiu junto. Dormimos junto? Não. Dormiu junto comigo? Mas é foto. Vídeo? É do vídeo? Ah, meu camarada aí, a gente dormiu junto ontem, ó. Vai, deita do ladinho dele. Deita atrás dele aí, deita atrás dele. Tá aí, daqui, ó. Não, não. Aí depois você mostra pra ele. Aí, ó. Vai tirar uma foto pra não ir acordar, ó. Bom dia, bebê. Bom dia. Dá um beijo de bom dia dele na testa, pô. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Vem tomar a hora do café. É 11h30, velho. Entrevista ele lá. Vai lá, entrevista ele lá. Mas peraí, como é que eu aperto aqui? Não, já tá gravando, já tá gravando. Só entrevistar ele. Senhor, é o seguinte. Esse pai de família aqui, ele mora na rua. É? E eu estou sendo convidado a ficar aqui nesse país agora. Eu sou do Jair de São Pedro. Aí eu conheci o nosso amigo. Aí é gente boa, é humildade. E o outro amigo dele foi internado. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não quero ver ninguém morrendo. Não, não pode, né? É, eu quero ver a pessoa, né? Salvar a sua vida. Aí você tá dando um apoio aí pra ele. É, aí eu vejo ele sempre aqui. Eu venho aqui, eu tô cair de acolha e tal. Mas ele é gente boa e tal. Como que é o nome dele? É, o nome dele... Como é o seu nome, meu querido? Marcos. 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 Fortalece a firma. Fortalece a firma. Me arruma a brusa de touca. Tá frio. Eu não tenho cobertor. Eu moro na rua. É, acordou o Marcos aí, ó. É 11h30, velho. Aí, caralho. Os caras chegaram na hora, mano. Valeu, mano. Tranquilão, na paz. Tranquilão, na paz. Bem-vindo, hein, malandro. Na área. Valeu, irmão. Bem-vindo, hein, mano. Valeu, mano. Valeu. Tão aí. Os caras chegaram pra organizar o pico, agora nós vamos lá na casa do 10. Vamos lá conhecer a humilde residência. Também um pouco mais da história dele. Pra que tu não tá ligado. Se tu tá de chapéu, se tu tá de bobeira, eu não vou te julgar, não. Não vou te julgar, não, irmão. Isso aqui é relíquia. Vamos que vamos. Bom dia. Essa cachorra é uma louqueira, bebe mais cerveja aqui, ó. Tem conheça e sabe, né? Boca é top. Basta, eu vejo espreito em cobrar sangue, bom, bom e velho, a quem tem não vai tirar a lijeira, pai. Com licença. Só não repara a bagunça. Ah! Casa de skatista. Cadê esse troféu, Dennis? Cadê os troféus, né? Perdi a coroinha tinha 16 anos, mano. Skatista, né? Relaxado, tá ligado. Aí foi quebrando várias. Mas tá bom. A história não será apagada. Por causa do troféu, né, pai? Aí, ó. Tá ligado. Tá só dando continuidade, ó. E a clandestina? A clandestina tá assim, ó. Feito umas na mão, umas... A gente manda estampar. Tamo aí tentando fazer a parada, né? Tipo, nós mesmos, skatista. Porque tá cada vez mais difícil. E se a gente fizer, acredito que vai ter uma mudança no futuro, né? Valorizar mais os skaters. É importante. Dá o que eles realmente precisam, né? Se a gente tiver por trás, o bagulho vai acontecer, com certeza. É, agora é a máfia clandestina. Pra você que não tá ligado, talvez até te perdoe. Denis Silva, relíquia do Skat do Brasa. Mano, parceiro nosso pra caralho. Tá soltando um vídeo hoje. A gente veio pra cá pra falar um pouco da história dele e acompanhar ele durante o dia, valeu? Como disse, ele tá de mudança. E aí tirou tudo da parede. Mas aqui tá um pouco da história dele, tesouro. E esse aqui? Esse aí é o do Bill, irmão. Você é louco. Tchiiiis! Esse aí é o do Bill, tá no coração. Esse aí é dos nossos, tá ligado, né? Você conhece. Mas foi isso aqui, né? É, esse aí eu tenho uma história. Porque é uma cota sem patrocínio. Tipo, andando de skate todo dia, mas mais perto de casa e tal, por causa de questão de grana, essas fitas. Aí, voltei pra Snowy. Aí a Snowy me passou pra Pro. Aí eu tive a ideia de fazer a Fênix, que é tipo o Renascimento das Cinzas, né? Vou o VCT aqui, ó, que a gente nunca vai esquecer, né? Tá ligado? E aí saiu esse segundo aí, pela drama, né? Enorme gratidão aí pela drama, que correu junto comigo uma boa fase da minha carreira aí. E essa aqui já no menino gosta, né? Isso aqui já pode imaginar, né? Isso aqui já tá ligado. É só abrir que tá gelado. Da hora. E ó, galera, sempre o Gueto representado aí, ó. É. Isso aqui é raiz. Isso aqui é raiz. Da hora. Quantos anos nesse corre, pai? Gratidão. Eu tô andando de skate há 20 anos, mano. E hoje, tipo, graças a Deus, mano, o skate é a salvação da minha vida, mano. É, galera. E o menino manobra. Então aí, não corre, não corre, não corre, caralho. Mano, eu sou muito fã, muito fã desse cara. Apenas começando. Pela pessoa, mano. Eu era menorzão, abri as revistas. Ele já era, mano, menorzão também, mano, estampando vários comerciais, vários rolés pesados, sempre manobrando pra caralho. Hoje em dia, por mais que nós estejamos bucho gang, ele representa pra caralho. E a maior inspiração que eu tenho é pra dizer que, mano, por mais que eu esteja gordinho, posso manobrar. Dá, ó. Aqui a história aqui, ó. Primeira foto na tribo, o futuro é agora. Olha a cara de mal da criança. Quantos anos? Aqui, deixa eu ver, 13 anos, ó. Dois anos de skate aqui nessa época. Da hora. Anúncio da Snowy. Flip de front. Isso aqui é bagulho da minha mãe, tá ligado? Ela que fazia esses bagulhos aqui, mano. Da hora. Tadeback no Valon. No Rio de front. Ah, Marta, ó. Vai, filho. É isso. Foi esse, viado. Vamos colar ali na pistinha, ali em cima, ali. Tem uma visão da hora da quebrada. Dá pra dar umas manobras. Eu vou fazer só um 10 aqui. Cola lá na praça, vai ter o dado o meu vídeo hoje, mano. Salve, vídeo. Brota, brota. É, certo? Cadê massa, cara? CT na área. É nóis. Rua. Thiago Leão, cuidado. Presta um pouco do pote aí. Aqui não é nem o texto, mano. Tem pra lá, tem pra lá, pra todo lado. E aí, como fizeram esse pico aqui mesmo? Então, os caras, os camaradas aí da quebrada, o Binho, o Checho, os caras tudo aí, tava fazendo um... Tipo, os caras fez os grafite ali, aí os caras ajudaram a nós a fazer um campeonato aqui na quadra aqui do lado. Foi da hora a festa. E aí, a galera foi vendo aí. Trocar a ideia com uma mulher lá que tem um pouco de influência lá na prefeitura da Tiradentes. Aí, conseguiu esse espacinho aqui pra nós, mano. Mas é isso aí, ó. Uma borda, um cano e uma quarta. A varapa lá. E uma garrafa de rum Não brinca, bebida, saiu confusão E não sobrou E não sobrou E não sobrou nenhum Me arruma a brisa de touca E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É 11h30, velho Tá doido? Tá doido, é proibido, caralho Aí o parça aí do canal Ademafia aí Vamos só ver aí pros caras, fala Ademafia Ademafia da hora aí, representando a quebrada Vai aparecer até o mercadinho aí no canal Esse mercado aqui é ruim de negócio, hein Esse é ruim de negócio, filma lá Filma esses clientes aí, gente Pra eles encostarem, baixar a porta aí, ó Endendes, pesadão aí, apresentar quebrada no skate aí, ó Love CT, é nóis Pô, a gente já tava vendo ali a préviazinha pra deixar tudo certo E puta, tá da hora demais Tô vendo que o pai vai chorar igual o neném Ah, foram dois anos, mano Sem suporte de marca nenhuma Foi uma correria grande Sol pra caramba, as costas podres Bicho, mano, isso aqui, ó Ele que filmou, ele que fez o vídeo Editou, montou, fez tudo Faz o corte de filmar Há pouco tempo marquei até uma sessão com ele Mano, Magno, vamos sair que eu quero mandar manobra Bicho travou a coluna O bagulho foi doído, um meizinho Igual tartaruga com as patas pra cima Ele acha que, mano, filmar não regaça? Eu que sei Lombar do pai, mano, judia pra lá Judia, filho Cuida não, alonga não, filho Achando que tem 18 anos Aí, ó, só chegar manobrando Que vai ganhar os kits, hein Crê menor Eeeee brake Ué Suave Aê A de Mafia Prêmio é do D�in, hein Partiu Esse aí é o Pepe Futuro Futuro da cidade de Tiradentes Isso aí, ó Salve, rapaziada Tamo aqui na Praça Brasil Daqui a pouco vai começar o best trick E só chegar, manobrar Não precisa pagar nada E quem ganhar vai sair feliz, hein Olha os kitzinhos, olha os shapinhos, filma, filma. Viva e fião. Vamos! Olha o passeio. Eita a hora, Ademão. Eita a hora, mano. Mesmo acerto. Valeu, mano. Tá aí, pofão. Caralho. Vai lá, mano. Fala ou não vai? Fala. Maloquinha, tudo bom? Everybody. Que Deus abençoe todo mundo. Let's go fire. Why? Sexta-feira iluminada. Brex, tees, vex. Oh, I can't my fire. I can't try to kill. Hoje eu vou tomar um gelo. I can't try to kill. É nóis, um brinde ao Lil. A nossa família ao skate. Denis Silva. Certo? Favela. Minha inspiração desde criança aí, ó. Hoje é dia 2. Doce de leite, tarta de leite ninho. Pausa para o round. Artista independente, tá ligado? Skatista, MC. Minha forma de trabalho, mano. É isso daqui, ó. Pão de mel gourmet no pote, recheado com prestígio. Doce de leite. O brigadeiro. Cidade Tiradentes. É o skate pelo skate. A rua pela rua. A conexão aí com o RJ. A The Mafia. Muito style. E ainda vai acontecer muitas coisas. Acabei de chegar. Acabei em casa produzindo esses doces, que é meu corre de vida, tá ligado? Minha gata chegou. Pris. É nóis. Um oferecimento de ninguém. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Paralmoviar. Cidade Tiradentes. Néo kontra. Pólicar. Cidade Tiradentes. Pólicar. El Salido Kap doifinchêja. Rato, 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 R Minha forma é de trabalho, mano. Minha forma é de trabalho, mano, 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 mano. Minha forma é de trabalho. Minha forma é de trabalho. Minha forma é de trabalho. O que é isso? O que você quer chamar aqui, a única mina que teve a disposição de descer a borda lá, tá ligado? Que é a Júlia, pular aqui ó, deu um beat lá, mó da hora, mano. Calma de calma aí, cara. Calma de calma aí, né, babu? Continua assim, evolução, da hora. E o outro que a gente quer também dar um incentivo aí, que é o Bruno, tá ligado? Bruno era skatista local aqui da Praça Brasil, tava lá tentando acertar um dos lados, descer na borda. Cheguei zoado, da hora, mano. Parabéns. Porra! Marreta, marretas, 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 marretas. Em terceiro aí, ficou o Victor, Noli Clip Nose e Noli Big Spin. Ae! 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 Perfeita! Ae! Então, mano, a gente, trocar umas ideias ali, chegamos à conclusão que quem ganhou a parada foi o Yuri, mano. Sweet Hard in Rio take, tá ligado? Pesado. Em segundo, o Príncipe. Valeu, o Príncipe novo. Um skill. Pesado. Parabéns aí, rapaziada. Muito skate, isso é louco. Legal. Legal. Tipo, não teve ajuda de ninguém, na real, tá ligado? Foi eu e ele mesmo. Eu queria agradecer ele por fortalecer esse corre meu. E queria agradecer a presença de todos aí que tá fortalecendo no skate. Sem palavras aí, ó. Em todos os casos. Eu tô emocionado, mano. De verdade. No começo, não passava de diversão. Pouco tempo depois, ficou sério, virou trampo. E daí, eu fui sendo levado pra onde o skate quisesse. Joga demais, joga. Joga, joga demais. Moço, moço. Marcela Casal, aí o trampo, certo? Deus o tenha. Seu filho aqui, Ademaf é caralho. De verdade, obrigado por tudo aí, mano. Skateboard. Só agradeço ao skateboard, tá ligado? Cê é louco. Ademaf é caralho, é lá o skateboard. Parabéns deles, cê é minha inspiração. Faz uma Adelaide. O Demar faz a marca Pica, caralho. O rimenor. Tudo tem o início. No começo, não passava de diversão. Pouco tempo depois, ficou sério, virou trampo. E daí, eu fui sendo levado pra onde o skate quisesse. E daí, eu fui praxis. E aí, eu fui para a marca Pica. E aí, eu fui para a marca Pica. E aí, eu fui pra cá.